Música Amém Será que podemos aplaudir para Jesus? Amém Vamos orar Pai, te agradecemos pela manhã linda Recomendamos esse momento em suas mãos Caro Espírito Santo O bom pregador E o bom falador Permita que nesta manhã Que eu desapareça e o Senhor suba Que o nome de Jesus Que seja glorificado Neste lugar No nome poderoso de Jesus Cristo Assim digamos Amém Obrigado, tomemos assento em nome de Jesus Agradeço a Deus Que é o mestre do nosso fôlego É graças a ele que nos encontramos na manhã de hoje E também muito obrigada a visionária deste evento A nossa mamã Débora Sinceramente é uma irmã para mim Muito obrigada pela confiança mamã De nos escolher dentro deste evento como um dos pregadores Obrigado ao Corde Obrigado ao gabinete Obrigado ao homem de Deus Pela vossa presença Sinceramente que Deus seja louvado Amém Amém Penso Que o grande tema que estamos a falar conhecemos bem Mas o subtema que me foi dado para partilhar-me nesta manhã Alegrou bastante o meu coração Quando deram a mim este subtema Sei que nesta manhã seremos abençoados Amém Bem Eu queria antes de começar a pregação Tenho alguns pontos Preparados nesta manhã para partilharmos Não são muitos São apenas pouquinhos E depois disso vamos terminar Temos apenas cinco pontos a partilhar Primeiro ponto Eu vou falar ao que tange a definição Em segundo Eu vou falar do caráter que impedem a adoração Os caráter que impedem a colaboração E o terceiro ponto Vou falar das coisas que favorecem a colaboração O que favorece a colaboração E o nosso quarto ponto Eu vou falar do impacto ou a vantagem da colaboração E o quinto é que vamos fazer a conclusão Nos foi dado falar nesta manhã Sobre o impacto da colaboração O impacto Da colaboração É nisso que nos permitiu fazer Estes cinco Para começar Para melhor compreensão Primeiramente vamos falar da definição E o segundo Os caráter que impedem a colaboração E o terceiro As coisas que favorecem a colaboração E o quinto O impacto ou a vantagem da colaboração E em quinto lugar Faremos a nossa conclusão Começo com a definição Dos termos e do subtermo Que estamos a falar Primeiro termo Estamos a ver o impacto Impacto É o que? Impacto É o resultado É a vantagem É o benefício E são os efeitos Impacto É o resultado É uma vantagem É um benefício E são efeitos Segundo termo É a colaboração O que é a colaboração? Colaboração Colaboração É a ação de colaborar De trabalhar De trabalhar junto Da contribuição E de participação Complementar Complementar Em breve a colaboração É uma relação de troca E de complementar E de complementar E de complementar Amém 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 Colaboração Colaboração É a natureza de Deus Porque o Deus Porque o Deus que nos chamou Deus que nós estamos a servir Ele trabalha na colaboração Por isso digo que a colaboração É a natureza dele mesmo Ele é omnipotente Apesar de ser omnipotente Ele é omnisciente Ele é omnipresente Apesar destas atribuições Mas ele trabalha dentro Da colaboração Vimos em Gênesis capítulo 1 Verso 26 A Bíblia diz Façamos o homem A nossa imagem Estamos a ver o plural Pois se fosse ele mesmo Ele poderia dizer Que faça o homem A minha imagem Mas ele diz Façamos o homem A nossa imagem É a primeira pessoa do plural Ora que a colaboração É a natureza divina Deus da Bíblia É um Deus que trabalha Com a colaboração Não para só aí Depois de ter criado o homem A Bíblia diz Ele criou os animais Depois de criar os animais Ele veio colaborar com o homem A Bíblia diz Que ele levou os animais ao homem Para que o homem Nomeasse os animais O homem disse Que este é elefante Este é um macaco Este é um leão Quem nomeou as coisas Que Deus terá criado Foi o homem O que Deus criou Quem nós nomeou Foi o homem Amém Então bem amado ao Senhor O servo de Deus que tu és Servo de Deus que nós somos Quer dizer que a colaboração É obrigatória Porque o nosso Deus Ele trabalha na colaboração Se Deus Ele trabalha na colaboração Nós como seus servos Nós como seus filhos É obrigatório Que trabalhemos dentro da colaboração Amém 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 Lizão o Números capítulo 10 Faremos a leitura em Números capítulo 10 Números capítulo 10 Números capítulo 10 Vamos ler o verso 29 a 31 Juízes capítulo 1 Verso 1 a 3 Faremos a leitura nestes dois versos Números capítulo 10 Verso 29 a 31 Será que pode-nos fazer a leitura em nome de Jesus Amém Dizem a Moisés Abba Filho Erupeu E menerim Somos de Moisés Nós caminhamos Para aquele lugar Dizem o que o Senhor disse Como darei Vai Vai connosco E que farei o bem Porque o Senhor falou bem sobre Israel 30 Porém ele disse Não irei Antes irei a minha terra E a minha parentela E ele disse Ora Não nos deixeis Porque tu sabes Que nós Nos alojamos No deserto De olhos Nos enviás A palavra do Senhor Amém Juízes capítulo 1 Verso 1 A todo o tempo Amém Juízes capítulo 1 Verso 1 Primeiro subirá aos cananeiros Para pelejar contra eles Nós Dizem o Senhor a Júda Subirá o que és que eu Entreguei esta terra Na sua mão Recebos Então disse Júda Assineão Seu irmão Solte comigo A minha herança E bebejá-nos Contra os cananeiros E também Eu Contigo Subirei A tua herança E se mearão A vivre com Deus Amém Apres a morte de Jéssou E os filhos de Israel Consultaram A eternidade En disant Que não montera A primeira Contra os cananeiros Para os atingir A eternidade Responde Júda Montera E voici Jai livré O país Entre Sémé E girar a Siméon Sofrer Montre avec moi Dans les pays Que má Echir Parle-sor E nos combattants Les cananeiros Girar aussi Avec toi Dans celui Que te donna En partage E Siméon Allá Avec E Aplaudimos Forte Para os senhores Sentemos O impacto Da colaboração Os versos Que nós Acabamos De fazer A leitura O verso De número Conta a história De Moisés Que foi um grande líder O Moisés Não foi um qualquer um Foi graças a ele Que o povo Saiu da escravidão E felos Saiu da escravizão Moisés Aquele que Defediu O mar vermelho Moisés Aquele que Bateu o bastão Numa pedra E saiu a água Porém Moisés Tinha muita experiência Mas a Bíblia Diz-nos aqui Aquele mesmo Moisés Viu se encontrar Com o Bade Disse para ele Rogamos a ti Que nos ajude Nos ajude Que vamos contigo Porque o Deus de Israel Fará o bem a Israel Porque é uma cidade Que Deus prometeu para Israel Para que Israel isso Mas eu Moisés Eu não conheço O caminho Ora Aquele que conhecia Bem o caminho Era o Bade Por isso Rogou para ele Em outros termos Moisés Veio colaborar Com o Bade Disse que Nós precisamos Ir junto com você Vamos colaborar Contigo Vamos andar Junto contigo Para chegar Onde Deus Preparou Para nós Em Juízo Diz o seguinte Depois da morte De Josué Israel Ficaram assim A Bíblia Deus Que todos eles Foram à procura De Deus Quando foram À procura De Deus Senhor Quem levantará Para tomar a fé Deus disse para eles Em vocês todos Quem pegará E levantar É Judas Judas é quem levantará Deus disse Eu peguei esta cidade Eu livrei-o Nas mãos de Judas Amém Mas o que me admirou É que Judas Deus já disse Para ele Que tu levantes Você irá Aquela cidade Um dia Nas suas mãos Ao invés de Judas Bater no peito Que vocês São testemunhas Vocês já ouviram Em vossos ouvidos Vocês já são testemunhas Ao invés de Judas Bater no peito Que fiquem Eu vou ir Eu vou ir com Deus Porque Deus já disse Para mim Mas a Bíblia diz Que Judas Não fez essa coisa Judas compreendeu Que eu sozinho Não vou conseguir Apesar que Deus disse Apesar de eu ter A confirmação Eu mesmo Não vou conseguir Veio até o seu irmão Simeão Disse Simeão Apesar de você ter ouvido A mensagem Mas eu Judas Eu preciso de ti Vamos Vamos colaborar Vamos colaborar Vamos colaborar Vamos colaborar É muito, muito importante Amado Senhor A colaboração É muito importante Estamos até derrota Em vários domínios Porque contamos Com nossos próprios esforços Até o mundo diz assim Um dedo só Não limpa o rosto Não importa as capacidades Que tens Não importa o nível De escolaridade Que tens O nível de dinheiro Que possas ter Não importa o nível Do nome Que tu tens Você precisa de um Simeão Precisamos de Simeão Porque você mesmo Não vai conseguir Vai sofrer Vai chegar Vai chegar com dificuldade Mas se ela é um Simeão Você colaborar com o Simeão Amado vão chegar Vocês vão chegar E vão chegar Com paz e facilidade Glória a Deus Amém É muito importante Bem amado É um bom exemplo A seguir na vida Dessas pessoas Judas sabe Que isso é forte Essa missão É grande Se eu disser Eu souzinho Apesar que está com Deus Vai ser difícil Eu devo colaborar Será que pode dizer Ao teu próximo Vamos colaborar Vamos colaborar Vamos colaborar Amém Segundo ponto Os caráteres que impedem A colaboração Pois antes de eu ir no impacto Antes de eu ir na vantagem Da colaboração Eu tenho que mostrar ainda A doença Que nos impede de colaborar Se hoje não estamos A conseguir colaborar Existem doenças Olha, aquelas doenças Devem sair E para nos permitir Para nos permitir Colaborar E irmos adiante Os caráteres que impedem A colaboração Primeiro caráter Complexidade de superioridade É doença Complexo de superioridade Que Deus abençoe O pregador Que pergunte Quantas bandanas Quando eu disse Meu Deus Quando eu estava Diz Senhor me ajude Aqui Amém Amém Quando eu disse Senhor ajuda Quando eu dormi Eu disse Senhor ajuda Complexo de superioridade É uma doença E você está dentro Da vida Do servo de Deus É difícil Para ter a colaboração Aquele que está dentro Do complexo de superioridade Ele conforme está E não procura ninguém Ele não procura As pessoas Ele para ele As pessoas Devem ir até ele Porque ele é superior Por isso as pessoas Devem ele procurar Mas o nosso mano O nosso Senhor Jesus Cristo E ele é o grande superior O nosso grande mestre Amado Ele saiu dos céus Ele saiu dos céus Ele veio até nós Ele veio com a morte Amado 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 Quando eu Accomplesso de superioridade É difícil Que a colaboração Haja Glória a Deus Por isso Por isso tu vês Paulo Ele está a ajudar Os irmãos de Romano Em Romanos 12, 3 Romanos 12 Romanos 12, 3 Pela graça Pela graça que me foi dada Eu digo a cada um Dentre vós Que não saiba mais Do que convém Dê outras opiniões Mas revestidos de sentimentos Modestos Conforme a medida da fé Que Deus repartiu A cada um O Paulo proibiu A estes Amados Dê-se não seja De alta opinião Que eu sou superior Eu sou mais velho Eu sou assim Eu é quem comecei Amado Se sou você Você é você Não sei como colaborar A segunda doença Que impede a colaboração O complexo de inferioridade Complexo de inferioridade Ao de servo de Deus Não gosta de colaborar com as suas Elas sobresistem A complexo de inferioridade Ele vê que sou eu Eu Não, eu não posso Não tenho nada Eu não estou no nível deles Em Juiz capítulo 3 Verso 14 A Bíblia diz assim Deus Pai Apareceu perante a Gedião Você é o valenteiro Mas o Gedião Mas o Gedião Ele subsiste a complexo de inferioridade Diz-se Oh Deus Taza me chamou Valor Valoroso Deixe que eu te explique Por favor tu aqui Eu sou meu menino Eu sou pecado A minha família É uma família de pobre Não é conhecida Não me poupem para o Espírito 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 Mas você é um valão valoroso Glória a Deus Ele não quer colaborar Ele está subsistindo ao complexo de inferioridade Ele não está no meu nível Não me poupem para o Espírito Não bem amado Deus que te chamou Ele te chamou Deus que exalta Ele também vai te exaltar Deus que faz Ele também vai te fazer sorrir Deus não saudou Não é Deus para o Espírito Não é Deus para o Espírito Não é Deus para o Espírito Deus é Deus E vai arrastar a ser Deus Glória Pois eu digo meu amado Deus que chamou Ele também te chamou Deus que chamou Ele também te chamou Deus que chamou Jesus te chamou Deus que ungiu Ungiu a você Glória a Deus Amém Meu pai falando Traição a doença Que pode impedir a colaboração Em caráter Que pode impedir a colaboração É o Espírito da comparação Ai, ai, ai O Espírito da comparação São essa coisa Que reinava na igreja de Coríntios Porque a igreja de Coríntios É uma igreja polêmica Uma igreja de Coríntios Apesar de terem dois espirituais Mas o problema deles Ele é uma pessoa Tio de comparação Por isso, por isso hoje Estamos a viver também Dentro das nossas igrejas Nós servimos de Deus E nós servimos de Deus Estamos a se comparar A minha igreja é maior que a sua A minha igreja é bonita Em relação à tua Aquela doença Veio até os crentes Os crentes também Tão até aquela doença O meu pastor Tem mais poder Do que o teu pastor Ai, 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 ai O Espírito da comparação Quando Paulo Ouviu essas coisas Do meu coração Disse quem, quem, quem sou eu Quem é o Paulo Quem é o Paulo Eu sou um simples instrumento Eu semeei É Apolos É um simples instrumento Ele só regou Agora, quem fez crescer Não é Paulo Não é Apolos Mas quem fez crescer É o Senhor Está no céu Está no céu Porque aquele que semeia Aquela semente Não é dele A pessoa que rega Aquela água Não é dele Para os donos Estão no mesmo nível O que passou Está nos seus Glória a Deus O Espírito da comparação Por isso O meu está a dizer Em 1 Coríntios 7 Nos conhecemos em parte E nos profetizamos em parte Nós conhecemos em parte Amado Por mais que eu construa Uma igreja de quantos andares Por mais que eu enchei Como a minha igreja No domingo Ninguém sabe tudo Ninguém sabe tudo Nós conhecemos em parte Vou bater no peito Para quê Comparação Por quê São doenças Que estão a impedir A colaboração Vamos colaborar A quarta doença A inveja e o ódio Dentro do ministério A inveja e o ódio Dentro do chamado Numa família Filhos do mesmo pai Filhos de uma mesma mãe Tem o mesmo sangue A bíblia diz Um era guardador de ovelhas O outro era um lavrador A bíblia diz Que os dois Cada um no seu canto O mano Fez o seu sacrifício O menor Fez o seu sacrifício Os dois Fizeram subir O seu sacrifício Mas a bíblia diz Mas o senhor Ele olhou De um olhar Favorável Sobre Abel E a sua oferta Quer dizer o quê? Deus antes De receber o nosso sacrifício Ele primeiro Nos acolhe a pessoa Deus não pode Acolher o sacrifício Se não acolher a pessoa Ele acolheu o sacrifício De Abel Porque acolheu Antes Abel Ele negou de Caim Mas a bíblia diz Em Gênesis 4 Ao invés do mano Ser um bom colaborador Colaborar com o seu maninho Bota a bíblia diz Caim Ficou irado A ira subiu No coração de Caim Esse puto Quer me mostrar o quê? Eu vi um som Antes que ele Eu comecei o ministério Antes dele No bíblia que eu Estabeleci ante ele Ele soube eu logo A inveja e o ódio Dentro do ministério Por isso vês hoje Dentro do ministério Nós temos pastor Que tem semente de Caim O que irmão da vida O do outro está aí à frente Amado Ele está aqui com falsa colaboração Porque sabe a distância Não vou me pegar Não vou lhe tocar Vou vir aos poucos Vou vir aos poucos Vou me aproximar perto dele Se eu me aproximar Eu tenho a facilidade De conhecê-lo E o ponto fraco E o seu ponto forte Tenho a facilidade De pegar ele Por isso vês hoje Pastor que tem semente de Caim Eles têm o espírito De Diabolizar Está a diabolizar Está a diabolizar Está a diabolizar Está a diabolizar o teu próximo Ele vai mais tarde Mas não pode me dar Uma pregação amanhã Vai dar só Te deram uma tala Tala na Esquanza Até que talvez De onde está Tocando aí a música Vamos dormir Onde ele está O coração está inflamado O coração está inflamado Ou não Vou ter a tala no meu Vou passar um outro número Como me conheço Com os validos Vou dar a eles apenas o papel Para eles só invadirem Eu não quero lhe ver Esses são pastores Estão aí para sacrificar Abel Abel morreu inocente Ele não sabia de nada Amado ao Senhor O Senhor do Deus Na vida Nós temos dois tipos de combate Na vida Temos dois tipos de combate Inevitáveis Inevitáveis Discernem muito bem Você não vai discutir Temos o combate voluntário Desejado E o combate não desejado Os combates indesejáveis Você não sabe de nada Não desejado na sua vida Vem no seu ministério Não discuta Não vá procurar testemunhos Fique em silêncio Amém Fique em silêncio Fique em silêncio Se fores procurar Começar a se justificar Vai vir mais forte ainda Fique em silêncio Jesus no seu ministério Jesus no seu ministério Todas as perguntas Ele não respondia Nem todas Algumas ela respondia Outras ele tinha respostas Mas não vai responder Silêncio A quinta doença A quinta doença É as influências de mais companhias As influências de mais companhias É que nos impedem de colaborar Roboão Filho de Salomão Deixaram para ele o reinado Pai fugiu e deixou-lhe o reinado Quando pegou o reinado Todas as pessoas da cidade Vieram lhe parabenizar Oh Roboão Demore Alegramos-nos Da maneira que tomaste o reinado Mas nós pedimos a ti Que da maneira que recebeste o reinado Apaziguam um pouco Porque o teu pai Nos levou uma vida dura Disse para ele Tudo bem Eu vos ouvi Vão em três dias Darei-vos a resposta A Bíblia narra Ele foi até os anciãos Disse para os anciãos Olha a proposição que o povo deu Os anciãos disseram para ele Faça essas coisas E o povo vai te servir Um bom conselho Ao invés de para soar Ele foi mais procurar outras pessoas Disseram que os jovens Os jovens moços Que cresceram com ele Foi perguntar para eles Vão te dar o que? Qual o conselho que vão te dar? Não colabore com eles Eles já se tragaram Eles já se perderam Qual o conselho que vão te dar? Dizem a Deixar Roboão Não lhe siga A velocidade A doença que está a impedir A colaboração É as influências De maus amigos Vão influenciar Disseram que a colaboração É a natureza de Deus Mas você não pode colaborar Com qualquer um São outras pessoas São amigos de destino Temos amigos de destino Se você não colaborar com ele Você não vai chegar até faraó Amém O tempo se foi Terceiro ponto As coisas que favorecem a colaboração Então o que é necessário Que devem existir na colaboração Primeiramente A transparência Deve haver a transparência A transparência Quando eu quero colaborar com alguém Ou com as pessoas Eu devo ser transparente Eu devo falar na verdade o que eu sou Os fariseus Mandaram as pessoas A Jerusalém Ao João Batista Para irem perguntar para ele Se ele é quem Porque está dando batismo nas pessoas Chegando até João Batista Mandaram-nos te perguntar Se quem és tu És Cristo Eu disse Não, não sou Você é Elias? Não, não sou Você é um profeta? Não Mas quem és? Eu sou apenas avôs João Batista Ele era transparente Ele sabia quem ele é Então como estamos aqui Como servo de Deus Nós conhecemos muito bem Conhecemos os combustíveis Que existem em nosso corpo Então se eu quero colaborar Devo ser transparente O que eu não vou conseguir Vou falar claramente Que eu não vou conseguir Israel É Israel Querem lutar com os alamarequitas Exo 2 capítulo 17 A Bíblia diz assim Moisés Chamou a Josué Diz Josué vem cá A luta veio contra os alamarequitas Eu Moisés Eu sou transparente Não vou lutar Não soube só de luta Você vai procurar pessoas Vão lutar com o amarelo Eu Moisés A minha força É no monte É sobre o monte Eu Moisés A minha força Eu sou pessoa de joelho Eu sou pessoa de joelho Não sou pessoa de soco Você é Josué Você está habitando com lutas Vai lutar Glória a Deus Eu sou transparente Sou transparente Amém 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 A coisa que facilita a colaboração É o espírito de equipa O espírito de equipa Facilita a colaborar Facilita a colaborar Por isso Paulo está dizendo Em 1ª de Coríntios 1, verso 10 Eu exorto-vos Meis amados Que tenham dentro vós O mesmo espírito Tenham a mesma linguagem Tenham os mesmos sentimentos O espírito de equipa O espírito santo que há em ti Ele também que está nele Ele também que está em mim Ele é que está em todos nós Por isso é que nos permite De ter o espírito de equipa Você pode até ser igual ao Messi Você é finta de muito Mas você precisa colaborar Você precisa colaborar com 9 Você precisa colaborar com 11 Você precisa colaborar com 5 Você precisa colaborar com os outros Para ser Messi Para o público gritar golo O espírito de equipa Vamos colaborar Estamos em uma equipa Que não é vencida Estamos em uma equipa Que não faz o igual Porque a nossa equipa É uma equipa de vencedores Porque a Viva diz Para nós somos mais que vencedores Só vencemos Nós temos a vantagem da equipa Porque o árbitro Ele mesmo O comissionador da equipa Todos eles são do nosso lado Mas estamos a se derrotar Por quê? A falta de espírito de equipa A outra coisa Não julgue a distância Não julgue a pessoa pela distância Bem amado Não pode nunca julgar alguém Se antes não tiver uma informação exata Acerca dessa pessoa Não se julgue a pessoa pela distância Aproxima-te Receba as informações Existem outras pessoas Que expulsamos eles Porque julgamos eles à distância Vimos eles à distância E menosprezamos eles à distância Por isso vejam Ele mudou a sua linguagem Já disse Os meus ouvidos Já te ouviu Eu te ouvia antes Eu te ouvia à distância Mas agora Agora Os meus olhos Não os olhos das pessoas Mas os meus próprios olhos Viram Jesus Os fariseus julgavam à distância Zebu Ele é assim Ele é assim Mas Um doutor da lei Nicodemo Nicodemo disse Eu não sou como eles Eu não vou julgar a distância Eu vou me aproximar Perto dele Quando aproximou-se Ele viu ao contrário Daquilo que ele via à distância Será que pode aplaudir forte para Jesus? O meu tempo se foi Vou pular Quarto ponto O impacto Ou as avantagens Da colaboração Colaboração Tem as suas avantagens Tem também o seu impacto Tem o seu resultado Primeira vantagem Da colaboração A colaboração Leva a força A pessoa só não consegue A pessoa só não consegue A Bíblia diz que os dois São mais Azar Que é o pastor Que seja seu Na minha igreja Com meus crentes E não estou com ele A Bíblia diz Azar Para aquele cristal Para a colaboração Para a colaboração É forte Sabe Neemias Quando tomou a decisão Para ir reconstruir a muralha Neemias chegou à cidade Ele foi com todo o material Ele chegou a Jerusalém Ele viu na maneira Que o muro caiu Conforme a cidade estragou Neemias não chegou logo Que é o Neemias Eu caí fora da cidade Conforme eu saí da cidade Eu saí da terra real Eu sento do rei Eu Neemias O rei deu o material Eu sozinho Neemias Vim para construir A Bíblia diz que Neemias Ele sentou em silêncio Esteve olhando Vai começar como Presta a obra Não tenho que colaborar Tenho que colaborar Para mim e Teresas Eu devo colaborar Os que negaram Negaram Mas quando chegamos Em Neemias 6,15 A Bíblia narra Que aquele muro Foi construído em 52 dias 52 dias O muro fez o que? Terminou Agora em 52 dias São quantos meses? São quantos meses? São Em menos de dois meses Uma grande muralha Uma grande muralha forte Não como esses muros Mas a Bíblia narra Que em 52 dias Que em 52 dias São surgir sozinhos Não semeiam Não semeiam Ele sai por si Ele também Desaparece Só Você é outro túlio No ministério No ministério Nós somos chamados Para viver em colaboração Não vamos ser trutúlidos Sabemos hoje Mas o amanhã não conhecemos Amanhã não conhecemos A vida é uma vida de surpresas Hoje eu posso bater no peito Mas o amanhã você não sabe Quem vai te levar as costas Você amanhã não sabe Quem vai vir te defender Por isso é importante amado Serve de Deus que somos Vamos colaborar Jesus disse assim O reino que é dividido Não vai de estampio Oi, vocês são muito bem morrendo O pai pegou no pé no dia Disse que não há ninguém Que tem seu seu O céu é o único 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 O céu que tu dá pra pegar O céu que tu dá pra pegar O céu que tu dá pra pegar Eu sou o único Mas se formos divididos Estamos em fraquecer o reino Amém 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 Segunda vantagem A colaboração A colaboração espalha o poder de Deus Ele libera Ele libera Liberta o poder de Deus Alguém disse que somos Obreiros da Décima primeira hora Só temos apenas Uma hora de trabalho O trabalho não foi O trabalho já começou Mas nós estamos aí Para continuar Só temos uma hora de tempo O mundo precisa ver sinais Do Deus que estamos a servir Do Deus que nos chamou Em ver isso Nós estamos a ver O poder de Deus Mas porém Paulo diz Eu Paulo Minha pregação Não está baseada Apenas em discursos Mas sobre uma demonstração Do poder de Deus Porque o nosso reino É o reino de poder Olha a colaboração Eles falam o poder de Deus A Bíblia diz em Atos Pedro e João Iam ao templo Na hora da oração Para irem adorar Encontraram-se com o problema Perante ao templo Diz-se que tinha lá Um coxo de nascença Que ele está habituado A pedir E tornou-se a sua vida Pegam ele Vêm trazê-lo Depois vão pegá-lo E vão devolvê-lo para casa A Bíblia narra Que naquele dia Pedro e João Quando entravam Viram o coxo Eu me lembro Uma versão que diz O Pedro Do mesmo que João Quer dizer que os dois Tinham o mesmo sentimento O que o Pedro estava a pensar O João também estava a fazer o que? Estava a pensar Conhecer os dois Os apóstolos Mas o espírito da colaboração Entrou até no sangue Pedro mesmo que o João De céu a oeste Coxo Olha para nós A Bíblia diz que Ele olhou para eles Atentamente Na esperança de ter Alguma coisa Mas ele viu Que a coisa mudou Nós não temos nem ouro Nós não temos nem prata Mas o que nós temos Ele não disse O que eu o Pedro tenho Ele disse O que nós temos Temos a ti Levanta E anda Ele levantou E andou A Bíblia diz Ele levantou Foi até o templo As pessoas entram No templo Andando Mas a Bíblia diz Que eles estavam Entrando pulando Que elas viram sinais Ele viu milagres Ele viu milagres Deve ter contato Está admirado Bem amado ao Senhor o poder do nosso Deus não desce não seca o Deus que serviu para eles o mesmo Deus está batendo no nosso tempo se no nosso tempo não estamos a viver essas coisas é porque falta da colaboração a outra coisa a colaboração abre as portas amado, a colaboração abre as portas a colaboração abre grandes portas alguém diz que a colaboração abre as portas existe outras portas que para se abrirem você deve colaborar se você não colaborar por mais que você seja um pregador por mais que tenha as poderes de que gênero não vai dar a colaboração abre portas amém amém nosso Deus nos chamou para irmos para irmos em todo lado existe outro lugar é uma pessoa que vai abrir para ti existe lugar que devem te pegar e te levar e ir te apresentar no ministério tem outras pessoas que são como arão devem te pegar e te apresentar aos anciãos Moisés grande homem de Deus Deus chamou deu a ele a missão deu a ele sinais as coisas que vai acontecer a Bíblia diz Moisés quando ia chegou até o Egito se encontrou com arão ao invés de Moisés dizer que não eu vim para me libertar Moisés colaborou com arão explicou arão olha o que Deus disse para mim olha os sinais que ele me deu quando arão ouviu disse Moisés você já deixou a cidade há muito tempo você não conhece a cidade já não conhece a cidade eu arão eu é quem conhece a cidade eu é quem conhece a cidade venha vou te apresentar a colaboração abre as portas amém vai se abrir Jesus filho de Deus saiu dos céus mas foi apresentado foi a pessoa que lhe apresentou não foi um anjo a pessoa lhe apresentou não era um qualquer um era um homem influente toda a cidade o conhecia a cidade estava pegou em suas mãos ele não era qualquer um mas olha a apresentação desse eu vocês me conhecem eu estou dando o batismo da água mas é um homem que não está distante é um pai que não está distante ele não está distante somente em virar flor só aqui na conferência o pai está aqui esse que eu cuidar esse critério desse pai aquele pai que eu vou me dar eu não sou digno eu não sou digno de abrir-se que eu não sou e suas abagas eu não posso aí aquele pai antes que eu exista ele já existiu ele 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 já existiu quando apresentou quando apresentou quando apresentou terminou o pai também vinha aí amém 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 amado a colaboração leva a três coisas de melhor ajuda no erro nos ajuda em erros amém nos ajuda nos erros o erro é natural somos humanos mas quando colaboramos a colaboração permite que o meu erro saia porque aquele que me mostra ele sabe que esse aqui é um erro em segundo a colaboração leva a melhoria leva a melhoria dentro do chamado a colaboração vem com a melhoria no ministério de Moisés quando ele respeitava o Moisés fazia a obra fazia a obra o Getro veio disse ora Moisés o que você está a fazer não vai fazer mal não não faz isso procura pessoas coloca grupo de mil de ser grupo de dez para fazer essa obra a colaboração de Moisés com Getro agora ele poderia dizer você vai me mostrar que é Getro você que se encontrou com o faraão você conhece o mar vermelho mas aquela colaboração tem outros que devemos colaborar com os outros permite que eu mude a minha forma de dirigir a minha maneira que mude o meu falar também que mude você deve não ser por Deus no altar está falando na igreja se vocês vão ir podem ir Deus vai me enviar as pessoas ah tá bom Deus não precisa que é seu teu então não bem fica Deus dá pastor Deus dá dirigente Deus enviou pra você agora dá pra prazer e ir embora não amado a melhoria nos mostra mudar a forma de falar perante as pessoas o nosso pegado e a terceira coisa de melhor que a colaboração leva ele traz a inspiração quando eu colaboro ao meu próximo estou recebendo inspiração tem outras coisas que eu posso virar reverendo eu pego também uma inspiração ajuda meu ministério meu ministério vai na frente amém pelo tempo respeito amém amém a bíblia diz em Mateus capítulo 18 se duas pessoas se ouvirem pedirem algo ao pai lhes será dado se duas pessoas se duas pessoas colaborarem pedirem algo ao pai será lhes dado amém meu irmão ministro que está perto de mim não é meu inimigo não é teu inimigo nós temos nós temos apenas um único inimigo em comum que é o satanás vamos tirar nossas armas em direção a nossos irmãos tira a arma em direção ao teu irmão vamos mostrar vamos mostrar a arma em direção daquele que está a combater que não quer que a gente esteja em colaboração é só satanás permita que Deus abençoe a palavra se podemos nos colocar em pé aplaudimos forte para o Senhor levantemos levantemos levante somos portas para os amados somos portas só queria por um minuto se podemos nos segurar dois a dois um minuto apenas no amor de Deus vamos nos pegar somos portas a colaboração é a natureza de Deus vamos nos segurar vamos orar a Deus vamos orar a Deus que Deus caminhe conosco através desta conferência pela colaboração vamos viver coisas vamos viver o impacto da colaboração oremos a nosso Deus em nome de Jesus Santo Deus amado obrigado por esta palavra Pai permita-se amém quão é a at amém 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 Amém. Amém.